Tem a Tabata Amaral, que até pouco tempo você se filiou ao PSDB, se colocou como pré-candidato a vice na chapa dela. Não, ela que me pediu para que eu saísse do PTB e me fosse para o partido dela como vice. Você decidiu sair para o PSDB com cabeça de chapa. Com esse objetivo. Você traiu a Tabata? Ah, que trair a Tabata? A Tabata falar que eu traí é uma mentira. Deslavada. Eu amo a Tabata, gosto da Tabata. Acho que a Tabata representa uma bela de uma política. Ela vai ter um crescimento nacional muito grande. Talvez não para essa eleição, mas ela vai ter um crescimento nacional nas eleições nacionais. Ela vai ser importante. Ela é uma menina que vem de origem humilde. A família dela é excepcional. Mas a Tabata nunca disse que eu atraí. Ela disse que o PSDB atraiu. Se o PSDB atraiu, o problema do PSDB não é meu, mas ela quem me propôs... Você aceitou? Ela quem me propôs, eu saí para o PSDB. Falei, Tabata, eu não quero ir para o PSDB. Eu quero ficar com você porque está tudo definido. Porque, ah, mas eu quero ganhar um minuto na televisão. Falei, Tabata, eu prefiro ficar com você. Eu insisti. Ela insistiu e eu fui para o PSDB. Se o PSDB me fez um convite para ser prefeito, o problema é entre ela e o PSDB. Eu não sou traidor de ninguém. Deixa eu falar quem vai ser o seu vice. Olha, eu não sei e pretendo que o partido escolha bem o meu vice. Mesmo porque eu acho que o partido tem que ter prioridade na escolha do vice. Só que vai ser escolhido pelo partido se eu achar que é um bom cara. Se eu achar que não é um bom cara, eu sou democrata, mas nem tanto a ponto de permitir que o partido escolha um vice que eu acho que não tenha ligação com o povo de São Paulo. E uma mulher? Pô, seria ótimo. Eu acho que está faltando mulheres na política brasileira e está faltando demais. Acho que... Os caras acham que porque a Dilma não fez um bom governo, as mulheres não devem participar da política. É o contrário. Tem políticas brilhantes. A Simone é uma política brilhante. A Tabata é uma boa política. Tem políticas de primeira linha em todos os sentidos aí. Nós precisamos de mais mulheres. Não é só na política, não. No nosso contexto geral. Na vida pública em geral. E as mulheres são descriminalizadas num país que ainda é super machista. Não me venha dizer que o Brasil não é machista porque é. Eu, por exemplo, sou apresentador de televisão, eu ganhava 800, 900 mil e uma apresentadora ganhava 20, 30 mil. Está certo isso? Claro que não. Mas eu queria pegar o gancho. O senhor falou da Tabata. Eu queria voltar nesse assunto para a gente deixar bem claro. Você quer que eu eleja a Tabata? Porque exato... Eu não vim aqui fazer campanha da Tabata. Mas o senhor elogiou... Eu já disse que gosto dela. O senhor elogiou ela de todas as formas. Por que então o senhor... E o senhor disse que foi o PSDB que lançou o senhor? Mas existe um movimento aí do senhor de ter aceitado... Porque a Tabata insistiu para que eu fosse ao PSDB. Mas o senhor aceitou ser candidato do PSDB e o senhor elogiou tanto a Tabata. Por que o senhor então não está na campanha dela? Por que o senhor está se lançando? Porque ela pediu para eu sair de um partido em que eu estava, que era o partido dela, o PSDB, para partir para uma aventura do PSDB. E essa aventura aconteceu. Foi ela que me jogou no colo do PSDB. E não o contrário. E não o contrário. ...